Você sabe como importar arquivo de texto para o Excel? Se você não sabe, chegou o momento, é logo depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Aqui quem fala é o Clédio Nascimento do canal Ninja do Excel e também do blog NinjaDoccel.com.br Se o seu objetivo é aprender sobre essa ferramenta incrível, que é o Excel, sobre PowerPoint, Power BI, Word, planilhas Google, então já se inscreva nesse canal, toque no sininho de notificações, curta essa aula, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, assim você ajuda o canal a crescer e nos ajuda também a produzir esse material gratuito e de qualidade para você. Fique ligado que durante essa aula, em algum momento do vídeo, pode ser no começo, no meio e no final, eu vou estar soltando uma palavra-chave e quem está nos comentários primeiro, essa palavra-chave vai ganhar um curso de Excel completo. Lembrando que é somente para o primeiro e tem que digitar corretamente como eu falar, tá? Pode ser maior ou minúsculo, mas tem que ser exatamente igual. Então pessoal, vamos para o vídeo. O nosso objetivo é pegar um arquivo de texto e importar por Excel. Eu vou mostrar duas maneiras bem simples. Só para que você possa entender, temos aqui a pasta com esse arquivo. Eu vou abrir esse arquivo TXT, esse arquivo que eu quero enviar para lá, ele tem um cadastro de funcionários. Se você observar, as informações de um arquivo TXT, elas vêm todas completamente juntas. Nesse caso, cada coluna é dividida por um ponto e vírgula. Agora vamos para o Excel, vamos importar essa base de dados para lá e colocar as informações, cada uma em sua devida coluna. Você tem duas maneiras, pelo menos, para fazer isso. Uma delas, e a que eu acho mais interessante, é pelo Power Query. Um suplemento do Excel, que se você possui a versão 2016 em diante, você já tem por padrão. Se você possui uma versão anterior, você pode instalar. Em nosso blog, nós temos um passo a passo de como você pode instalar o Power Query em seu Excel. Aqui na guia dados, temos um grupo, Obter e Transformar Dados. Esse grupo é basicamente o nosso Power Query aqui no Excel, juntamente com consultas e conexões, e por aí vai. Aqui nós temos uma opção de texto CSV, ou seja, ele vai pegar arquivo de texto ou arquivo CSV. Você também pode ter uma opção aqui em Obter e Dados, Arquivo de Texto ou de Texto CSV. Se a sua versão for um pouquinho diferente, é só você procurar direitinho, mas você vai encontrar essas mesmas opções. Então você clica nessa opção, aí você vai na pasta onde se encontra seus arquivos, está aqui, Cadastro de Funcionário, seleciona o arquivo e vou clicar em OK. Antes de continuarmos, quem digitar Texto Ninja do Excel vai ganhar um curso de Excel completo. Então digite agora nos comentários, Texto Ninja do Excel. Fechado? Então vamos continuar. Agora você está vendo o assistente de importação do Power Query. E veja que interessante, ele já identificou para mim o delimitador, que é o ponto e vírgula, por isso que você está vendo nossas informações todas em colunas. Se ele não tivesse identificado, por exemplo, se fosse de dois pontos, ia estar tudo junto como está aqui. Aí eu irei ter que vir aqui e procurar um delimitador, se ele se encontrasse por aqui, eu irei escolher, ou personalizado, se fosse algum diferente, por exemplo, uma barra, eu irei colocar aqui. Mas de fato ele já encontrou, é o ponto e vírgula, por isso que ele já coloca assim para a gente. Só que se você observar, a palavra admissão, ela não está muito legal, né? Avaliação de desempenho também não. Entre outras palavras, como técnico, operações e por aí vai. O que é que acontece? É uma questão de linguagem. Ele fala que o arquivo de origem é europeu ocidental. E aí pessoal, isso aqui vai para uma situação muito interessante, que é a questão de que, de acordo com a origem do documento, pode ser que naquela região não tenha caráteres especiais, não tenha acento e por aí vai. Qual que é o tipo que aceita acento, arquitetos especiais e por aí? Se você clicar aqui nessa opção, você pode baixar aqui até o final e vai procurar pela opção UTF-8, tá? Você pode procurar por UTF-8, essa opção ela aceita, arquitetos especiais, acentos e por aí. Feito isso, como o nosso objetivo é simplesmente levar para o Excel, você pode carregar. Se você clicar em Transformar Dados, você vai para o Priority, e aí você pode tratar esses dados, trabalhar e tudo mais. Mas o nosso objetivo é só importar para o Excel, então clica em Carregar. Você aguarda um pouquinho e já traz todas as informações. Só a coluna de datas, que ele traz sem a formatação que nós queremos, mas você só precisa selecionar via em Página Inicial. E aqui, você vai clicar e selecionar a opção Data apreviada. E o valor do salário, que você vai colocar como contábil. E tudo certo, acabamos de fazer a importação de um arquivo TXT para o Excel. A segunda maneira que nós podemos fazer isso, para quem não tem o Power Query instalado na sua máquina, é bem simples também. Mas se você quiser aprender outras técnicas, funções e funcionalidades do Excel, não deixe de fazer o nosso curso de Excel completo. O nosso curso é bem interessante, o link está aqui na descrição do vídeo. Você vai ter aulas pensadas para que você acompanhe passo a passo, uma didática excelente, material para você fazer download e acompanhar juntamente com as aulas, suporte aos alunos, eu mesmo sou um dos que responde a você lá na plataforma, certificação no final. Realmente é algo fenomenal fazer o curso Ninja do Excel. Então não perca tempo, clique agora e obtenha por um preço especial. Pessoal, vamos importar de uma segunda maneira. Se você não tem o Power Query, que é a opção que eu mais gosto, você pode vir em arquivo, abrir, aí você vai procurar onde está a sua pasta. Quando você encontrar essa pasta, provavelmente você vai ver somente arquivos do Excel. Justamente porque ele coloca aqui para a gente, todos os arquivos do Excel. Mas não se preocupe, você pode clicar aqui e escolher todos os arquivos. Aí ele vai mostrar todos os arquivos que tem nessa pasta de qualquer extensão. Então eu estou aqui com o Cadastro de Funcionários, vou abrir. Quando ele abrir aqui para mim, você observa nessa pasta de visualização, que está com uma bagunça completa. A primeira coisa que eu vou fazer é informar a origem do arquivo. Então eu vou clicar nessa opção e vou procurar o TF8. Encontrei a opção TF8, Unicódio TF8, vou avançar. Aqui nessa pasta eu vou informar o meu delimitador. Mais uma vez o ponto e vírgula já se encontra aqui. Se não tivesse, eu ia clicar em outros e ia informar. Então nesse caso você deve verificar qual que é o delimitador do seu arquivo de texto. Observe nessa pasta de visualização dos dados. Quando eu clicar em ponto e vírgula, veja o que vai acontecer. Ele vai trazer para mim tudo separado por colunas. Agora eu só preciso avançar. E aqui eu vou concluir. Mais uma vez ele traz tudo certo para mim. Eu só preciso ajustar as colunas. Então eu vou selecionar todo mundo. Dar dois cliques. E vou formatar essa coluna de datas que ele não traz para mim formatada. E nem a coluna de valores. Mas agora está tudo certo. E agora sim nós conseguimos mais uma vez importar os dados de arquivos 3XT para o Excel de forma simples e objetiva. Espero que essa aula possa ter ajudado. Se ajudou, deixe seu comentário. Se você sabe a maneira diferente de fazer, também comente. Seu feedback é muito importante para que nós possamos continuar crescendo. Muito obrigado e até a próxima.